A emoção é muito grande porque eu rodei desse, é que nem Barretos. A gente tem que vir pra cá pra ver tudo ou nada. Vamos para o Abre e Arco Silva. Esse é o side baixo. Gente, olha como eu montaria. Olha o sufoco dele pra acompanhar o Boi. O Boi tira ele de posição duas vezes. Pelo replay agora aí, ó. O Toro é até rodando. Olha como a cintura dele torce. É muita força que ele tá fazendo pra ficar em cima do Toro. Que...